E aí pessoal, Luiz Maldonari aqui, mais uma dica viking, dessa vez o assunto é a consistência da mão direita na paletada alternada. Na verdade não é uma regra de ouro para nada que se faz, então é claro que, eu já bati nessa tecla aqui em outras dicas, que por mais que você tenha mais facilidade em uma técnica específica, não há um padrão correto de se fazer essa técnica. Há uma maneira padronizada, com uma metodologia, em que essa técnica é passada adiante, mas cada um acaba absorvendo de um jeito e executando com a sua maneira de execução. Uma mudança na posição da mão, ângulo da paleta, força, atrito, uma série de coisas. Claro que tudo isso é ligado por uma questão muscular, neural, e muitas vezes isso não é levado em consideração. Então, tem uma corrente, eu acredito nela, que acredita que o cérebro consegue fazer, ele divide essas funções. Então, tudo que é de repetição, que é um padrão e que é técnico, é executado por uma metade do cérebro. E tudo que é aplicação, da maneira como você consegue colocar aquilo, toda essa mecânica a serviço de uma aplicação teórica, dentro, com fundamento, dentro da harmonia, dentro de um centro tonal, dentro de uma questão modal, de um tom, isso é quem vai determinar essa outra metade. Então, na verdade, é como se fosse um trabalho de equipe, feito por esse gestor maior da gente, que é o cérebro. Então, por mais que as pessoas falem contrários, falem sobre saídas milagrosas, pílulas, atalhos, não existe isso. A consistência é feita de muito trabalho mesmo, de repetição, até que você torne aquilo, aquele processo todo mecânico. Por isso que demora, não só o resultado, mas a maturidade musical e artística, demora um tempo para florescer com o artista. São casos realmente raros, e que as pessoas começam realmente muito cedo para ter essa absorção, além de ter referências muito cedo, de enxergar um caminho mais rápido, bem mais cedo. Então, você tem que descobrir o que realmente funciona melhor para você, e isso é uma questão também processual, né? Vai acontecer com o tempo, tudo isso. O que eu acho desse processo de consistência, e se tratando da questão muscular, e algumas pessoas vão ter mais facilidade em paletada alternada do que em sweep, e outras pessoas vão ter mais facilidade em sweep do que alternada, todas as três técnicas basais para dar alternada, ligado, e sweep, que a gente vem falando aqui, pelo menos a princípio, né, na dica viking, é que isso tudo é uma questão pessoal. É claro que, assim, tem alguns colindas que conseguem panelhar toda essa técnica basal e ser relativamente bem-sucedida nesses três quesitos. Isso não quer dizer que seja impossível, mas leva mais tempo, porque sempre tem essa questão de processo, de você não só entender esse processo todo, se apaixonar por ele, porque repetição é isso. Se você faz padrão por seis meses, isso não quer dizer que daqui a dez anos você vai ter que parar e abandonar o padrão. se você vai ter que fazer esses patterns, esses padrões, para sempre. É um processo de manutenção, é eterno mesmo, porque a técnica demanda isso. Então, todos esses caras que conseguem um ápice, assim, monstruoso, técnico, eles vão ser escravizados por esse processo. Daí a questão de se você for apaixonado por todo o processo de repetição, você vai sofrer mais durante o caminho com tudo isso, né. Agora, voltando especificamente para a técnica da alternada, da consistência na mão direita, existem alguns fundamentos, né. Algumas pessoas, algumas escolas, Jason G. Sardes, Richardson, John Petruz, todos esses caras, Steve Morse, todos eles são mais físicos, Vinnie Moore também, todos eles são mais físicos na maneira de tocar, do que alguns caras que tocam um pouco mais relaxados. Então, veja bem, aqui eu não estou falando quem quer melhor, né, se é tocar, você também tem que sentir isso. Mas, eu acho que, a um longo prazo, quem toca mais relaxado, pode sofrer menos com questões musculares, lesão, né, e tem uma longevidade maior no instrumento. Claro que tudo também passa por um processo de adaptação. Agora, se você toca mais físico, se você se habituar a isso, consegue fazer isso com uma jornada de repetição grande, sem que tenha muito prejuízo, que toda essa tensão, né, não traga benefícios físicos e não atrapalhar a sua jornada como artista, como guitarrista, tudo bem. Mas, por exemplo, eu tive uma época na vida que eu vou fazer as coisas, assim, né, com mais tensão muscular. E, à medida que o tempo foi passando, e depois que eu fiz toda essa adaptação para essa escola malchimiana, eu acabei tendo que tocar mais relaxado, né, que aí agora é assim. Então, eu acho, assim, que os dois caminhos são funcionais. Então, essa não é a nossa questão. O que pega mesmo é até onde você vai conseguir esse processo sem ter algum tipo de lesão, ou que isso não atrapalhe o seu perfil como artista. Então, o que eu gostaria que ficasse como dica é que se gastasse um tempo com isso, se você é o cara que resolve mais tocando relaxado, não tente tocar tensionado, né, e vice-versa. Então, no meu caso, essa questão de tocar completamente relaxado resolveu muita coisa, inclusive, com melhorias técnicas, assim. E também lembrando que, assim, durante todo esse processo alternado, você pode mixar elementos, né, ter o sweep durante esses runnings de padrão alternado, né. Tem um pouco do mesmo efeito também, tá bom? Então, consistência no mundo direito, o processo, né, se apaixonar pelo processo da repetição e entender não só a melhor performance pra você, mas todos os limites pra ter mais benefício, resultado e uma jornada ainda maior como artista e guitarrista. Legal? Meu nome é Luiz Mondonale, guitarrista. Se você quiser contribuir com o YouTube, o canal tem o PagSeguro e também tem meu Patreon, luizmondonale.com.br É... patreon.com.br Luiz Mondonale. Tá bom? É isso aí, a gente se vê. Um abraço, até lá. Um abraço, até lá.